A primeira ele faz, porque aí não é só nós quatro, cara, é cordas pra caramba, piano e violão só. É mais que um sentimento, conhecer de música, conhecer de música, é mais que isso, é intuição. Isso, isso. Acorde e solo. Essa música terá simplesmente, 26, 27, 28, 28 músicos e o Belo. Parece pouco, né? 28 músicos e o Belo. O que eu não sei, outra vez, decidiu se calar e não dizer nada, mas agora acabou. O que eu não sei, outra vez, decidiu se calar e não dizer nada, mas agora acabou. O que eu não sei, outra vez, decidiu se calar e não dizer nada, mas agora acabou.